Nos próximos anos, para preservar a nossa água, os nossos rios, nós temos que, acima de tudo, parar com novas ameaças que os colocam em causa. O projeto Rios Livres nasce em 2011, no seguimento daquilo que era um grupo de voluntários que se tinha vindo a juntar e que queria travar a construção da barragem do Baixo Sabor. E também, com isso, na verdade, cancelar aquilo que eram as barragens do Programa Nacional de Barragens. As barragens alteram por completo o curso natural do rio, ao transformá-lo no sistema de águas correntes para um sistema de águas paradas. Portanto, muda por completo aquilo que é a sua dinâmica, os seus ecossistemas, em tais ecossistemas que desaparecem e sociedades e comunidades que ficam profundamente alteradas. Percebemos que, ao longo do Tâmago, lá está, estavam previstas a construção de cinco barragens e que as pessoas tenham muito pouca informação. E a falta de debate em todo um valde de um dos maiores afluentes do Douro em Portugal era de tal ordem que nós decidimos fazer uma caravana metafórica, mas passando todos os dias em cada uma das localidades que iam ser afetadas pelas barragens do Programa Nacional de Barragens. Conseguimos dinamizar o debate em cada uma dessas localidades e chamar também um pouco aquilo que eram os agentes decisores locais a prestar essas informações, a falar publicamente sobre aquilo que ia acontecer no território e informar as pessoas. A barragem de Fridão estará localizada a cerca de 6 km por examontante da cidade de Amarante, portanto acima, numa zona de suscetividade sísmica, o que faz com que, em caso de rotura, a onda de inundação chegue ao centro da cidade em apenas 13 minutos, passando 14 metros acima da Ponte São Gonçalo, ou seja, submergindo totalmente e afetando totalmente pessoas e bens. No nosso ponto de vista, isto é um risco demasiado elevado, aliás, tanto é um risco elevado como a própria legislação também consagra esta barragem como uma barragem de classe 1, o risco mais elevado que pode existir, e é um risco demasiado elevado para os benefícios que iremos ter. Falamos de uma barragem que não irá produzir sequer 0,6% de eletricidade nacional. A campanha free não, barragem de Fridão não, tem como objetivo, precisamente, trazer estas problemáticas todas associadas à construção da barragem de Fridão para o público em geral. E, portanto, aquilo que vamos estar a apelar às pessoas é que, na verdade, consigam ir ao nosso site e que aí possam não assinar a nossa petição. Mas, ao não assinar essa petição, que é, na verdade, um termo de responsabilização pessoal por todos os danos que possam ocorrer numa eventual ruptura da barragem, que possam pedir ao nosso Primeiro-Ministro que o faça. E, portanto, que tomando essa decisão, e se essa decisão em abril for favorável à construção da barragem, que se responsabilize por eventuais danos causados pela sua construção. Diríamos que, nos próximos anos, e é isso que iremos também discutir no European River Summit, em 2020, no Porto, vamos ter que olhar para os nossos rios e perceber o que é que ainda precisamos de estar a fazer e o que é que precisamos de melhorar. E aqui, por um lado, há, sem dúvida, o nível do consumo de água que nós temos e é, sobretudo, para a agricultura o nosso maior porcentagem de água utilizada. Falamos do uso intensivo de agroquímicos, que também vai ter que ser substancialmente reduzido. E, por último, temos que olhar para as barragens que já temos e que diga-se que, no total, são mais de 7 mil, entre pequenas a grandes, das quais 256 são grandes barragens, e pensar o que é que ainda necessitamos, o que é que está obsoleto, o que é que não tem finalidade, o que é que pode ser recuperado porque pode vir a ter uma finalidade positiva. Pedimos a todos e a todas que vão a eunãoassin.com e possam informar sobre o problema da barragem de feridão e, acima de tudo, não assinar. Vamos pedir que vocês vão ao botão e cliquem em não assinar, mas que cliquem também na opção enviar este pedido ao Primeiro-Ministro. Pedindo ao Primeiro-Ministro que possa responsabilizar-se, ou seja, assinar o termo de responsabilidade em representação de todos aqueles que não o desejam fazer.